Ontem você viu aqui no SP Record que um ônibus escolar foi incendiado em Ibitinga. A polícia investiga se o ato de vandalismo tem relação com a morte de um jovem após uma perseguição policial. Hoje de madrugada, um carro que estava no centro da cidade também foi incendiado. A sequência de ataques tem deixado os moradores apreensivos e mudou a rotina de estudantes. A praça em frente ao cemitério teve que ser ocupada pela polícia militar e houve confronto. Durante o velório de um jovem de 20 anos, amigos e parentes colocaram fogo em pneus como forma de protesto. Eles jogaram pedras e os PMs revidaram com bombas de gás e tiros de balas de borracha para dispersar os manifestantes. A sequência de atos de vandalismo em Ibitinga, a 90 quilômetros de Bauru, começou na segunda-feira. Esse vídeo mostra o momento em que cinco bandidos invadem um ônibus escolar. Eles colocam fogo no coletivo e fogem rapidamente. Em segundos, as chamas se espalham, bombeiros são chamados e apagam o incêndio, mas o veículo ficou completamente destruído. Informações sobre protestos circularam pelas redes sociais e novos ataques aconteceram. Nesta madrugada, bandidos incendiaram um carro no centro da cidade. O vandalismo começou depois da morte de Luiz Henrique Ribeiro Lima, de 20 anos. Ele morreu durante uma perseguição policial. A polícia militar daqui de Ibitinga recebeu a informação da PM de Itápolis, que lá na cidade vizinha, que fica a 20 quilômetros daqui, aconteceu um roubo. Duas pessoas, um casal de idosos, 83 e 84 anos, eles foram amarrados, amordaçados e quatro bandidos roubaram deles aproximadamente 13 mil reais em dinheiro e joias. A polícia militar de Itápolis conseguiu identificar as características das motos usadas pelos bandidos para fugir. Essa informação circulou de maneira muito rápida pela rede de rádio da polícia militar. Começava aí uma grande perseguição envolvendo viaturas das duas cidades, até porque as motos estariam fugindo em direção à cidade de Ibitinga. Os policiais aqui da cidade cruzaram com essas duas motos num trecho mais distante aqui dessa avenida, que dá acesso à cidade. E aí, eles fizeram o retorno e exatamente aqui, nesse trevo, aconteceu um grave acidente de trânsito. Uma das motocicletas, com dois suspeitos, conseguiu fugir. Mas a motocicleta, pilotada pelo Luiz Henrique, bateu aqui nesse guarda-heio e aí ele teve ferimentos muito graves. Chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Na garupa, estava um adolescente de 17 anos. Ele sofreu várias fraturas e segue internado. O delegado preferiu não gravar entrevista. A polícia civil investiga o caso como um acidente de trânsito e vai ouvir os PMs que estavam na perseguição. Ainda não há confirmação de que Luiz Henrique tenha participado do assalto ao casal de idosos. Nem dinheiro, nem joias foram encontrados com os suspeitos. A mãe diz que o filho é inocente. Mas sabe se o filho da senhora estava envolvido nesse voo? Não, ele não estava. Ele não estava. Eu quero justiça porque ele está aí, meu filho está morto. Por causa das informações de novos protestos, ônibus escolares não estão circulando. A polícia militar de Bitinga recebeu reforço e está de prontidão. A PM já abriu uma investigação interna para esclarecer em que circunstâncias o acidente aconteceu. Tudo que está sendo colocado no papel e a gente vai buscar relatos de pessoas que possam ter presenciado qualquer fato no dia ou coisa do tipo nesse procedimento. E até isso podendo gerar um crime militar ou a própria polícia civil está fazendo a investigação dela. E aí a gente, em base de laudos e depoimentos, a gente tenta chegar à verdade real dos fatos. E a Secretaria de Educação de Bitinga informou que o transporte escolar volta a funcionar normalmente amanhã.